Opa, e aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E cara, eu trago pra vocês um jogo mais pedido do canal O símbolo do meu canal É isso mesmo, isso mesmo que você tá pensando agora É esse jogo mesmo Exatamente esse Tóquio Go Mano, mano Vem, para mano, palmas Palmas Antes de tudo isso De você começar a pular de alegria e falar Mano, que loucura, que doideira, mano Então, vamos aqui já da Yes Eu nunca vi esse jogo Então, eu não faço a mínima ideia E vamos aqui, cara, montar Nosso personagem, mano Aqui já tá pra ver que tem a Habit e o Karek Deixa eu já montar aqui o meu personagem, então, mano Deixa eu deixar Não, eu gosto de cores Ah, não tem, mano Aqui, não Eu gosto de cor mais escura, tá ligado Eu curto mais Mais cor mais escura, assim Meio Meio dark, meio louco Esse aqui tá Tá show, moleque Que isso? Tá, né Tá bom Cadê o cabelo Cadê o cabelo estranho Opa, gostei disso aqui Esse aqui tá mais parecido Mais ou menos Não tá Não tá igual o meu Mas também vai ser bem difícil Deixar um cabelo igual meu Opa Meu Deus Ah, esse aqui Eu já tive o cabelo assim Sim É, desculpem, eu já tive Oh, ficou da hora esse aqui Gostei A cor, né Vamos usar a nossa Cor tradicional, mano Nosso branco bolado Face Vamos usar aqui O cor dos meus olhos E Não, vou usar esse aqui mesmo Não dá pra clicar ali, não Tá, então vou dar a dona O cara tá com o cabelão maluco Não tem como Não tinha como usar a máscara, mano Vai tá tudo ali na descrição Tudo esse jogo aqui, tá ligado Aqui tá Tá os malucos aqui, mano Tá a civilização aqui O outro não tem CCG tem esses aqui Opa, parece que eu vi alguma coisa aqui Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha Eu tenho um cara lá Eu tenho alguma coisa, mano Nossa, eu sou full Full, full, zoado Lá, lá, lá Eu vi uns caras lá, mano Eu vi uns caras lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não sei como é que eu tô Oh, que que Porrada aqui Tá, descobri onde eu tô porrada Descobri onde eu tô porrada Deixa eu ver se eu achar algum cara aqui Pra eu dar porrada nele Opa Aqui, aqui, aqui O que eu consigo dar porrada nesse cara Acho que eu tenho que falar Com esses caras aqui, né Eu não sei, mano Eu vou deixar aí Vocês aí que são Tem ninguém que é Viciado em Roblox Essas coisas E aprende fácil, mano Eu já não sei já Eu não entendo, tá ligado? Eu não entendo Porque eu não sou a jogar muito Roblox Tipo, agora que Eu achei isso aqui Eu achei bastante interessante, mano Ó, tô subindo também Que quando eu vou batendo Eu vou subindo de level Ó, só Deixa eu ver Toma o poder do caneque Não, não tem poder do caneque, não Vambora Tem que tomar cuidado, mano Olha, olha, olha Tem um carinha ali Vamos correndo lá Tô apertando todos os botão Sem dúvida Eu tô apertando Olha lá, lá, lá Será que eu mato, mano? É que eu não sei Quanto de vida ela tem Mas eu vou ficar dando porrada nela aqui Acho que não mata não, velho Eu vou ficar até amanhã Batendo nela aqui Sai, sai, sai Vem, vem, vem Vem, seu lixo O cara é que vai comer você Ela deve estar morrendo Ela deve estar morrendo Nossa, eu tô, tô na perseguição aqui Vai, 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 vai Será que eu mato, será que eu mato? Vai Careque Vai, vai, vai Ela tá morrendo Ela tá morrendo Ela tá morrendo Eu vou pra nível 2 Nossa Caiu na armadilha Opa Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar aqui Tô no Dudu Dudu Tem alguma coisa aqui, sei lá, mano? Não Vamos achar Vamos achar outro inimigo aqui, velho Eu não sei como é que funciona isso aqui Falar a verdade pra vocês Eu não sei Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui Vou dar porrada nele, vou dar porrada nele Vem, 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 seu lixo Ó, só no Dudu Dudu Sou o cara aqui Vem, por que o cara não vem se juntar contra mim, mano? Só no Tata 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 Porrada na cara Mano, os caras só correm, velho Quero papo nível 2 pra ver o que acontece Toma 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 Vai, 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 vai O que acontece, mano? Quando eu... O que acontece? Toma Toma Dudu Dudu Opei, opei, opei Vem, quer vir? Vem, vem, então Vem, então Vem, então Vem, então Vem, então Toma Só morro na cara Só morro na cara Toma Sou porrada na cara Mano, isso aqui não vai, mano Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Ah, mas você... Você acha que... Que consegue ganhar de mim, mano? Você acha que consegue ganhar de mim, cara? Sou o gol verdadeiro Meu power tá aumentando Meu power tá aumentando Isso é bom Mano, mas será que eu tô dando No cara? Será que eu tô dando dano no cara? Vou power e 5 já Mano, eu não sei o que acontece aqui Power e 5 Não tô dando não Tô dando não, mano Vai ficar aqui até amanhã Como é que consegue aqui os negócios? Não dá, velho Não dá Como é que funciona isso aqui, mano? Esse jogo dos jogos, mano Meu status Como que eu sou um gol? Como que eu sou um gol? Como que eu ativo Minhas coisas aqui, mano? Nossa, mano Que louco Como que eu ativo minhas coisas aqui, mano? Não sei, velho Não sei como funciona isso aqui Deixa eu ver aqui Não sei, mano Ah, velho Achei que era mais da hora, mano Falar a verdade pra vocês Meio zoado isso aqui Não tô indo Os calados se matando lá, ó Eu não consigo, velho Eu não consigo Tem um cara por hoje, ó Não sei se é algum poder Alguma coisa que eu tenho que Apertar aqui, mano Vou falar a verdade pra vocês Eu só dou soquinho Só dou soquinho, mano Só dou soquinho Só pra aqui, ó Du, du, du Du, 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 du Du, du, du Só dou soquinho, mano Isso é triste Mas está, pelo menos, mano Só aumentando Será que aqui tem alguma coisa? Aqui, mano Ah, aqui Ah, aqui, ó Ah, mas como que eu compro? Por esse cara aqui, mano Que não inventa esse bagulho Nossa, vou arrebentar Esse cara aqui, mano Não dá nível matar Deixa eu pegar nível 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 3, né Pega nível 3, mano Eu não sei, velho Tô perdidaça nesse jogo Parece ser mais divertido Tem um cara lá, mano Tem mais um lá Esse cara ali parece ser Aqui, ó Pra correr Descobriu Botar um pra correr aqui Descobriu Botar um pra correr, pelo menos Du, du, du Du, 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 du Ó, os caras estão tudo correndo, mano Os caras tudo correm de mim, mano Du, du, du Du, du Esse cara me deu dano, mano Corre É, mano Estamos começando a ficar mais forte, velho Estamos começando a ficar mais forte Eu acho que agora eu estou Começando a entender Como é que funciona isso aqui, mano Acho que o tempo assim vai passando O tempo que a gente fica Tem um cara aqui Du, 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 du Sai no fight com o cara aqui já, mano Sai no fight aqui dentro com o cara já Nossa, só porrada Só porrada Só porrada Não corre de mim não, mano Não corre de mim não Corre de mim não, fi Não corre de mim não Só porradona Sai, 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 sai Só porradona, só porradona Só porradona Mano, eu não entendo, velho Como é que eu Como é que eu estou dando esse cara aqui, mano Bate esse cara, mano Não acontece nada Estou com a força 7 já, mano Eu não sei Falar a verdade eu sei Não sei como funciona isso aqui, não É louco, tio Que doido, que doido, velho Oxi Não sei como funciona isso aqui, não Mano, mas eu vou ficando por aqui, velho Já estou meio cansado, tá ligado? Já estou meio cansadão Eu vou deixar aí na descrição, mano Quem quiser ir e estar jogando Eu vou ver se eu Vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisinha, mano Porque no momento, velho Não Esse cara tem vida Olha o que eu vi Que isso? Perdi Bom Mas o vídeo vai ficando por aqui, mano Eu do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe o que daí fazer Deixa aquele like boladão E, mano Se você quiser jogar esse jogo Ou me explicar como é que funciona Meu Deus do céu Se você quiser me explicar como funciona esse jogo Para estar fazendo até uma série Ou se tem um outro jogo de Tóquio World melhor Deixa aí na descrição aí Que eu posso estar jogando Beleza? Cara Um grande abraço Meu, né Um abraço Sim, me dá um abraço aqui Vai, me dá um abraço E, claro Um beijo para quem quer Porque eu vou nessa Falou E Fui Eu não estou entendendo nada desse jogo aqui Nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada